Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl, dizendo, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pois as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva, fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor. Com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com Ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas ao perverso, te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me faz forte. Alarga-se sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei, enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem. Saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores. De homens violentos me libertaste. Por isso, te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre.